E aí, travesti! Fala, galera! Beleza! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como você já leu no título, hoje eu vou ensinar você a fazer um guacamole. O que é um guacamole, barbite? Guacamole, gente... Aquela comida, né? Aquele... Não sei o que é. Não sei dizer, mas é feito com o quê? Com abacate. É feito com abacate. E a galera faz, né? É um prato muito mexicano pra se comer com nachos. E hoje, estarei fazendo um guacamole para comer com nachos. Lembrando que o nosso canal não é um canal de culinária profissional. Vou fazer do meu jeitinho, entendeu? Então, assim, não critiquem que eu não sou a Gabi Doce, tá, meu amor? Porque, assim, é sobre isso e tá tudo bem. Bom, eu acho que o meu encadramento tá um pouco torto, mas eu não consigo ver, então relevem. Pra começar esse vídeo já, né? Então, assim, uau! Agora vai ser profissional de cozinha, entendeu? Eu cozinheira profissional, então a gente vai ter que o quê? Usar um avental. Tcharam! Gente! A gente vai usar um avental. Vou até deixar a peruca assim, o cabelo assim, que é pra não ficar caindo. E vai nem comentar o cabelo, o cabelo. Tossou amor, como é legal? Bom, amores, vamos para os ingredientes. Primeira coisa que você vai precisar é de um abacate. Esse daqui, ele é relativamente bem grande, assim, tipo... Ele é grandão, mana. Bem grandão. E o abacate tem que estar bem maduro, ou seja, tem que estar mole. Você tem que apertar e o seu dedo tem que entrar, ó. Meu, ele tá bem mole, mas eu também acho que ele poderia estar mais mole, tá? Então é um abacate, uma cebola. Que, assim, como o meu abacate é enorme, talvez eu use uma cebola inteira. Mas aí você vê, se a sua cebola é muito grande, você pode usar metade. Vamos precisar de um tomate também, que a gente vai ter que cortar tudo bem pequenininho. O tomate não pode ter as sementes, então vai ter que tirar todas as sementes e a aguaceira do tomate. Um limão, que a gente vai precisar do sudo de limão pra fazer a nossa boca mole. A listinha tá aqui na tela. E na receita que eu vi, a mulher também usa dois dentes de alho, que a gente vai triturar. E agora são ingredientes que eu não tenho, que pede exatamente. Que é, pede coentro, mas o coentro fresco, né, pra você cortar. E aqui eu uso o coentro aqui no pó. Tipo, ó, coentro triturado, no caso, né? Então eu vou usar o triturado e tem que ser coentro. A geladeira começou a gelar, galera. E a pimenta, que eu vi todo mundo usando uma pimentinha dedo de moça. Mas eu também não tenho essa pimenta, fui no mercado e não fiz comprar. Então eu vou usar. O triturado do reino mesmo vai ficar. Depois da pimenta, você vai precisar de azeite extra virgem, tá? Extra virgem. E sal. Sal, aqui tem meu potão de sal. Então esses são todos os ingredientes que você vai precisar. Tem que cortar tudo pequenininho. No caso, eu não fiz a minha mesa pular antes de começar o nosso vídeo. Então eu vou ter que cortar agora as coisas que precisam ser cortadas. Vai que é a cebola aqui, o tomato e triturar o alho. E aí a gente volta pra nossa mistura e como é que a gente vai fazer. Então eu vou dar um estalar de dedos e já vou estar aqui com a minha cebolinha cortada. Voltei, gente. Vou cortar vermelho, porque eu dei uma chorada. Dei uma chorada cortando a cebola, entendeu? Dei uma chorada. Mas, ó, cortei a cebola. Eu cortei a cebola inteira, gente, porque eu tomei um abacate enorme, entendeu? Eu acho que eu poderia usar só metade dele, mas eu ainda vou colocar dele, porque ele é enorme. E aqui tá um pouco do alho que eu cortei também. Então já foi o tomate, o alho e a cebola. Agora a gente vai pegar um bowl, que nesse a gente vai ficar tudo, né? E abrir o nosso abacate, gente. Que é enorme em cozido. Meu Deus. Abrir. Olha que grande. Calma aí que eu vou tirar a bolota daqui, ó. Ué. Gente, olha, só essa metade desse abacate já tá enorme. E aí a gente só despreve assim a casca, ó, que já sai o abacate todo. Só metade aqui eu já vi que tem bastante, 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 bastante. Fiz uma maçaroca aqui dentro, deixa eu pegar o que eu estou. Hoje não vai ter duas câmeras simultâneas, gente. Hoje a gente tá mais pobre de orçamento. E, falando pra vocês, a quantidade de abacate, gente, que já tem muito abacate. Então eu acho que essa outra metade eu não vou botar, porque senão aqui na minha casa, se eu moro sozinha só com a minha amiga, vai sobrar, entendeu? Vai sobrar um monte de guacamole. Ó, gente, aqui está. Então agora eu vim com a cebola. Eu não vou botar tudo. Ah, vai, eu vou botar tudo sim. A cebola. Agora o tomate. Um suco de limão. Acho que esse limão é o limão tai chi. Olha só. A gente vai botar um suco de limão aqui. Agora esse outro lado. Minha unha é muito grande. É difícil apertar o limão com uma unha desse tamanho. Bom, foi. E agora o alho, que a gente triturou, lógico. O ingrediente agora, né? Os ingredientes que a gente não tem muito, né? Que o certo seria coentro fresco. Mas eu vou usar um monte de coentro em pó. Vai ficar bem saboroso. E pimenta do reino. Que geralmente usam pimenta dedo de moça. Mas como até eu não tinha, eu vou usar pimenta do reino. E bastante. Vai ficar bem do jeitinho que a gente gosta. Agora, galera, a gente vai macetar isso, né? Misturar. Vou pegar aqui o meu amassador. Olha só, meu Deus. Nosso guacamolezão. Eu vou estar dando uma misturada assim, ó. Eu ainda não coloquei o sal. Falta sal. Mas é, a galera fala pra não mexer muito. Pra deixar ele mais rústico, assim. Esse amassador aqui que eu tô usando, ele... A minha amiga comprou no... Ai, nossa, tô fazendo uma bagunça. Calma, calma. Às vezes eu esqueço, gente. Sou muito bruta. Ó, gente. O nosso guacamole. E agora eu vou colocar uma colher de sal. Porque falta uma colherzinha de sal. Não sei quanto eu vou colocar. Talvez assim seja muito... Mais foda-se. Um pouquinho mais. Ui! Sal, gente. Vamos ver se vai ficar gostoso, né? Porque eu também não sou a pessoa que come guacamole sempre. Vocês acreditam? Eu não como sempre, não, viu? Mas hoje eu lembrei. Eu vi o Dorito e falei, não, hoje eu quero comer guacamole. E olha, ó. Só a metade daquele abacate. Olha o tanto de guacamole que deu, gente. Olha o tanto. E é basicamente isso, gente. Tá pronto, ó. Nham, nham, nham. Então, ó. É isso. Esse é o guacamole da mamãe. Hum, olha só. Vou ter que chamar a minha amiga Capéres pra experimentar, hein? Ei, Capéres. Hum, hum, hum. Gente, Capéres. Vai experimentar. Capéres, Capéres. Capéres, Capéres. Ó, gente. A gente vai comer com Doritos, né? Mesmo que o Doritos não chamou a gente pro Lollapalooza, né? Levou um monte de influenciador. A gente não foi com nada, né? Esse casal de amigas lindas, LGBTs maravilhosas. E com certeza iriam atribuir muito nesse cast, né? Mas ainda somos consumidoras e o Doritos. Amo. A gente vai comer com Doritos. Vamos lá, amiga. A gente vai experimentar. A minha boca. A minha guacamole. Yas, Yas. Ah. Eu não gosto de guacamole, tá bom, viu? Tá gostoso. Yas. Agora eu vou experimentar, gente. Vamos ver se... Nossa, foi muito bom, amiga. Apimentadinha, ficou bom. Tá bem, mano, a pimenta. Tá. Você pôs esse pimenta no reino mesmo. Uhum. Tá bem, soladinho. Tá gostoso, tá gostoso. Gostoso. E ó, eu fiz só metade do... Do abacate. Do abacate, gente. De muita abacate. A gente precisou comprar um... Um liquidificador. Um liquidificador. Ah, mas o guacamole, ele tem que ser mais rústico assim mesmo. Mas não pra guacamole, tipo, a gente fazer uma batida, alguma coisa. Deixa eu encerrar o vídeo, vai. Para, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Toma banho. Arriba! Arriba! Comida mexicana! Arriba! Ó, gente. Então foi isso. Já mostrei um pouco pra vocês de como fica, né? Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo. Uma receitinha super simples, que não suja muito a louça, que dá pra fazer. As coisas sempre tem em casa. E ó, vou até comer um pouquinho mais aqui, porque eu dei o nome, entendeu? Foi muito mexicana. Então é isso. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Que eu sempre tô agora fazendo umas gostosuras, umas deliciosas, umas gostosas, aqui pra vocês. Então é isso. Um beijo, um queijo. A gente se vê já já. E eu fui! E aí E aí Ah?